E olha, aqui são as coisas engraçadas da vida, né? Eu andando nessa rodovia aqui, eu percebi que o pessoal tava parando muito antes do farol. O farol parava, mas o pessoal parava antes. Aí eu fui perceber o que que era. Era a sombra de um pé de mamão. Então, imagina se tivesse aqui um pé de manga, ou um pé que tivesse uma sombra muito grande. Só esse pé de mamão já foi o suficiente. Olha lá o motoqueiro lá, ó. Olha lá, ó. Olha por que que ele para. Ele para por causa da sombra do pé de mamão, e aí ele espera o sinal abrir. Então, se a gente tivesse isso aqui todo alvorizado, imagina a sombra que daria. Deixa eu pegar aqui. Olha, só essa sombrinha. Então, só por causa dessa sombrinha, que legal que pega. Olha lá, ó. O pé de mamão pequenininho, mas carregado ali, ó, no poste. Mas olha que sombra gostosa. E é isso aí. Fica a dica aí, olha. Mais árvores ali, ó. Fica a dica aí do porquê que você tem que plantar na sua casa, no seu quintal, na sua varanda. Na sua. Porque você tem que plantar na sua calçada para fazer sombra, olha. E não só pista, legal? Vai a dica, curte aí. Olha lá, o outro motoqueiro parando. Todos os motoqueiros pararam ali. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.